Olá pra você, Gado, aqui no Bike Hub podcast. Hoje podcast, vou falar de várias coisas, mas o assunto principal desse convidado vai ser o triatlon, né? Então, a gente traz sempre aqui gente ligada à bicicleta, né? Porque tá aqui, ó, bicicleta como estilo de vida, esse é o nosso lema. Então, hoje a gente vai pro mundo dos três esportes, né? Difícil, eu, na minha vida aí, tive muito contato com muita gente do triatlon, principalmente com loja e tal, né? Clientes e tal, aí viram amigos e tal, e eu sempre fiquei pensando, né? Como é que esses caras e essas meninas conseguem ter tempo e disposição pra treinar o tal do triatlon? Eu não vou nem falar naqueles esportes, é, epitátono pra mulher, decáttono pros homens e tal, que aí é atletismo, né? Tem várias ali ações, né? Vários tipos de modalidade, né? Submodalidade do atletismo, mais o triatlon, até pelo, pela maneira de ocorrer, né? As provas, aí tem o mais curto, o short, depois ali, o olímpico, o Ironman, tem até aqueles Ultraman e tal, não sei o que, mas é, mesmo um short, eu vou dizer que pra achar tempo e disposição pra treinar tudo isso, ainda mais a maioria, a maior, grande maioria, amadores, né? Pra achar tempo e conciliar com família, com trabalho, com um monte de coisas, é bem complicado. E a gente vai trazer um cara hoje que, além de triatleta, ciclista, ele vai contar hoje o que passa na vida dele, mas a gente vai pegar lá os relatos de antigamente e ele vai contar tudo. Mas, também, ele tem uma assessoria, trabalha com isso, então, ele vai poder dar um enfoque, né? Não só de atleta, né? De todas as suas experiências como atleta, mas como que aplica, né? Hoje, todas essas experiências com os seus alunos, enfim, né? Moçada que treina com ele. Então, a gente vai trazer aqui, ó, não vou ficar dando muita, demorando muito. Quem tá com a gente é o Rodrigo Tadei, que tem a assessoria chamada Nimear. Fala, Rodrigão, tudo bem aí com você? Aí, ó, tá na tela aí. Boa tarde, Celso. Prazer estar com vocês aí. Tudo certo. Bom, legal. Espero poder contribuir um pouquinho aí, um pouco de histórias. Vamos espremer tudo aí que tem aí dentro da cabeça, dentro da lembrança. A gente tem umas fotos aqui pra mostrar, obviamente, mas eu acho muito legal as pessoas entenderem, né? Muita gente entrou no esporte, tá entrando no esporte, se mantendo no esporte, mas todos esses exemplos, né? E o teu não é diferente disso, vai trazer bastante conhecimento pra essas pessoas. E também, obviamente, tem muita gente que te conhece, que vai ver, ouvir aqui o podcast e vai lembrar de coisas bem legais. A gente tem histórias e tal, né? E o triatlon, bom, primeiro, né? Vamos pra trás. Como é que você entrou nesse lance de esporte, hoje você dá treino e tal, mas... Brincadeira que a gente sempre fala, né? Quando eu era pequeno lá em Barbacena, qual que foi o estalo aí pra entrar no mundo esportivo, Rodrigão? Eu acho que o estalo foi dois fatores. Um, a minha vida dentro do Pinheiros, que eu sempre pratiquei esporte no Pinheiros, morava quando era pequeno e moro ainda perto do clube. E aí eu comecei... Eu não fazia... Eu comecei fazendo atletismo no adolescente, assim como uma variação, porque quando eu era pequeno eu nadava, mais escolinha, mas já tava alguma coisa de criança, já não aguenta mais, quer mudar. Aí eu comecei a fazer atletismo, fazer uma coisa diferente. Aí, logo depois, eu... Começou até no Pinheiros, eles tinham o circuito de biátron, que na época era biátron mesmo, né? Era um biátron aquático que chama hoje, que é natação e corrida. E no início eu tô falando, começo dos anos 90, que em São Paulo tinha muitas provas. Todo fim de semana tinha academia no Projeto Aqua, e outras academias tinha provas no interior, em Campinas. Eu lembro que tinha muitas provinhas de natação e corrida, e pra molecada já era um trampolim pro triatlon, né? Então, você fazia provinha de 500 nadando, 3 mil com 3 quilômetros correndo, tinha quase todo fim de semana. No Pinheiros tinha um circuito, que acho que eu tinha, se não me engano, tinha quatro provas por ano. E eu já, como já tinha nadado um pouco, já tinha feito atletismo, eu falei, ah, isso daqui pode ser bacana, né? Aí eu fiz uma prova, achei bem legal. Ló em seguida começou também a ter um grupo de triatlon no Pinheiros, e aí foi uma coisa meio automática, né? O biátron pra triatlon, já tá dentro do clube, e o próprio clube acaba facilitando a logística. Você tava falando, ah, triatlon é mais... Tem essa logística complicada de... Complicada, você tem mais modalidades pra treinar. Então, dentro do ambiente do Pinheiros, de um clube que tem piscinas, pista, é muito mais fácil, né? Isso facilitou a minha vida. E ao longo da vida, vai pra você conseguir conciliar com o dia a dia, trabalho, faculdade, outras fases da vida, mesmo com mais triatlon, menos triatlon, o fato de estar lá dentro, facilitou muito essa dinâmica de nadar, pedalar, correr, enfim. Uma coisa que me surgiu agora, a ideia, você contando aí o relato, lá tem a pista de atletismo, aparelhos e tal, show de bola no Pinheiros, se não é o melhor, um dos melhores clubes do país, né? O Rodrigo Tadei mesmo, que pode falar sobre isso, que tá lá todo dia. Mas assim, tem a pista, a piscina e tal. E pra pedalar, como é que eles faziam já naquela época? Os treinos, professores que levavam, que davam suporte, porque é um negócio mais complicado. A USP entrava no meio desse circuito, como é que funcionava tudo isso? Antigamente era diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma dinâmica que você tem o rolo, você tem o spinning, você tem a ciclovia, você tem a USP, você tem algumas variações. Cada um se adequa de acordo com a sua realidade. Antigamente era a USP. Basicamente era a USP. Então a gente... O treinamento no triatlon era só no clube, isso quando era só a natação e a corrida, e a gente era orientado pra fazer o treino de ciclismo. E aí, mais ou menos, se organizava, ou ia sozinho, eu mesmo durante a semana, eu lembro que eu pegava a bicicleta, ia depois da aula à tarde, ia pra USP, rodava e voltava. Então não tinha... Era a USP. Não tinha aí aqueles treinos de estrada, domingo, pessoal marginal, pelotão do aeroporto lá pro Pumbica, enfim, mas eu lembro que de dia de semana e sábado era a USP, não tinha nenhuma, todo mundo 100% era a USP. Era tranquilo, você mesmo conviveu, pai, você tem mais experiência na USP antigamente, nos anos 80, 90, do que eu. Então, acho que era muito parecido com o ciclismo, né? É, então, a USP sempre foi um celeiro ali pra gente ter um lugar um pouco mais seguro, né? Isso. Apesar, né, de que também sempre houve ali problemas e tal, de disputa de espaço, até hoje, hoje tá um, talvez, acho que das fases que a gente já viveu, tanto eu quanto o Rodrigo, aqui em São Paulo, a gente fala pra gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas muita gente tem a referência de São Paulo em relação a treinos, né? Hoje tem a tal da ciclovia, que é margeando o Rio Pinheiros, onde se treina mais, tem um lado de lá, um lado de cá, enfim, tem um monte de... Tem lá, chamam de ciclovento, né? Lá na Zona Leste, lá, que é no Parque do Tietê, lá no extremo da cidade, lá, indo pra Guarulhos. São as referências aí pra lugares mais seguros. Mas a USP sempre foi isso, e a USP também, né? Tem o velódromo, né? O velódromo da USP e tal, que tá lá, existe, não pode ser usado por problemas políticos, que é beira o absurdo, né? Se não, o absurdo. Mas também, ó, esse aí é o mapa, né? Ali tem a raia, né, famosa, a raia olímpica ali, né? De remo, tal, caiaque e tudo mais. E o rio Pinheiros, e a USP tá nesse local aí que o Filipinho do Butantã, né? Esse bairro aí que é o Butantã, o Pinheiros, o bairro de alto de Pinheiros e Pinheiros é do outro lado da ponte. E até o Rodrigo, como começou a treinar na USP, vindo ali do clube Pinheiros e dessa região, que é do outro lado da ponte, mais facilidade com uma proximidade. Mas é o que eu tava falando, hoje em dia, eu vejo a época mais, talvez, sana e de compartilhamento, né, de vias ali da USP, hoje em dia, porque existem algumas regras que são respeitadas, pelas assessorias, que inclusive a do Rodrigo tá no meio e tal, entre outras tantas assessorias, que é andar na USP, por exemplo, até as seis e meia da manhã. Muita gente pensa assim, pô, o final do trem é seis e meia, que hora os caras começam? Começa quatro e meia, cinco, e por aí vai. E aí tem um acordo ali de cavaleiros e tal, que a moçada tem que sair da USP às seis e meia, pra justamente dar vazão aos carros, aos automóveis e tal, e não dá pra ter pelotão junto com os automóveis, fica bem complicado. Então, o Rodrigo, com certeza, né, você passou por várias fases ali que mais briga, menos briga, mais tempos conturbados, e agora um pouco mais tranquilo, né, sobre isso, né, na USP, não é? Todas as fases, eu lembro realmente de todas as fases. Tinha fase que não tinha nenhuma regra, mas a gente tava falando ali, vai, no começo, algumas dezenas de triatletas e ciclistas, então, era pouca gente praticando, você tinha um pouco, entre as pessoas, entre a gente, nunca tinha problema de tumulto, ou de pelotão, porque era pouca gente, mas você tinha que estar um pouco mais esperto, né, porque também a gente não era uma coisa normal o ciclista no meio dos carros. Hoje em dia, bem ou mal, esse convívio é um pouco, não sei se nem mais amistoso, mas um pouco mais normal, né, um pouco mais, eu acho que é um pouco mais... Hoje em dia, assim, com a ciclofaixa, ciclo... É, as pessoas se acostumaram, então, os carros tiveram que se acostumar com os ciclistas, né, então, você tem um pouquinho mais, menos, vai, eu acho que menos agressivo, essa questão do ciclista no trânsito, mas você teve que colocar ao longo do tempo, colocar regras, porque também é uma coisa ter 10, 20, 30, 40 pessoas pedalando, outra coisa é começar a aparecer 400, 500 pessoas pedalando ao mesmo tempo, aí, e teve aquele ponto que, antes de a gente colocar essas regras de horário, que começou até um conflito enorme, né, na USP, ali, com o gente chegando, não me lembra, isso, vamos dizer, há 10, 15 anos atrás, com os carros chegando para, no frio da manhã, pelo menos, os carros chegando para a faculdade, para os alunos, e aqueles pilotões enormes, 6h30, 7h, aí, eu lembro de ter vários acidentes, vários problemas, né, e aí, realmente, era impossível, esse tipo de convívio não, se não tivesse alguma regra, pior que fosse, mas teve que ter alguma regra, para ter esse convívio, mais ou menos, aí, harmônico, então, pelo menos, tem essa restrição de horário, mas, se você for pedalar, às 4h30, 6h30, aí, é tranquilo, vai ter ciclista, vai ter grupo, tem pelotão, mas você não vai estar no meio dos carros, né, não vai ter aquele problema, que teve já muitos acidentes no horário, à noite também, eu lembro que tinha os pelotões à noite, o pessoal chegando para a aula, saindo, e aí, também, era um caos, né, hoje em dia, é, sem regra, sem nenhuma regra, não dá, é impossível. É, eu acho que todo lugar, tem esses problemas, e outra, é a disputa, é a disputa pelo mesmo espaço, né, exatamente, o tal do termo lá, em inglês, share the road, né, para você dividir a pista, obviamente, os ciclistas, do lado direito e tal, mas quando você fala em pelotão, né, é super complicado, né, eu até, até dentro da, falando desse termo, não é o que a gente tem que, o que a gente está desenvolvendo hoje, mas só para pontuar, né, até mesmo dentro da ciclovia aqui de São Paulo, e outras por aí, espalhadas Brasil afora, mundo afora, quando você tem pelotões dentro de uma ciclovia que é estreita, é sempre complicado, porque se vem alguém mais rápido, e quer passar aquele pelotão que está mais lento, como é que faz? Tem que se arriscar, indo na contramão e tal, e aí, o ideal é que não sejam pelotões tão grandes, né, que isso, a menos que sejam locais somente específicos para bicicleta, que sejam árduos, não com a ciclovia, mas isso é uma coisa que tem que ter bom senso, e eu acho que a educação, o grande problema da gente, eu acho que do país, é que no trânsito, no trânsito normal, seja São Paulo, seja qualquer lugar do Brasil, é muito comum, o condutor do automóvel, da motocicleta, ou seja, de qualquer veículo, do ônibus, eles praticamente fazem o que quiser, porque sabem que é quase que, a impunidade é quase que normal, né, então, ah, ele vai fazer um monte de absurdo, e ninguém vai punir, aí é que é o problema, porque quando você pega a bicicleta, a maioria das pessoas age da mesma maneira, ah, se o carro lá não pune, aqui também não pune, dane-se, aí não zelam uns pela segurança dos outros, esse é sempre um tema complicado, mas, não estamos aqui só para falar disso, isso também é um contexto, eu quero saber mais do Rodrigo, do começo, e assim, aí você entrou no triatlon, beleza, legal, e as provas, eram totalmente diferentes, era short triatlon, e aí depois foi migrando, quem eram os caras, né, também, na mesma pergunta, quem eram os caras da época, né, eu conheço vários aqui, que eu acho que você vai falar, que você se espelhava, ó, aquele cara, Leandro Macedo, bom, eu falei um, mas tudo bem, tem um monte aí, mas, como é que foi tudo isso na tua cabeça, para você continuar no esporte? É, a referência, o triatlon, na minha época, ou pelo menos quando eu comecei, vou falar do começo dos anos 90, era basicamente, nosso dia a dia, eram as provas curtas, que tinha muitas provas, tinha mais do que tem hoje, até no calendário, um short triatlon, um triatlon olímpico, tinha o circuito de Santos, que tem até hoje, mas era muito forte, eu lembro, assim, e era short só, e, porque, a gente, quando a gente falava prova longa, prova longa, era uma coisa muito distante, porque naquela época, tinha uma prova longa, que era o Ironman, e o Havaí, então, não é uma coisa, que era o dia a dia, das pessoas, o dia a dia, de todo triatleta, eram as provas curtas, e isso foi legal, porque isso é um caminho natural, depois, para as pessoas, naquela época, irem para as provas longas, quando começaram a crescer mais, e ter mais provas longas, né, então, teve um, eu lembro que era uma geração, foi uma geração, que teve um trabalho de base, uma oportunidade, de ter um trabalho de base, muito bom, porque a gente tinha muitas provas curtas, e muito competitivas, a gente tinha muito ex-nadadores, ex-corredores, que migravam para o triatlon, então, toda aquela molecada, era para fazer a prova curta, então, eu lembro que, assim, tinha um nível técnico, muito alto, nas provas curtas, porque as provas curtas, eram a referência no triatlon, eram as provas almejadas, então, você tinha, tecnicamente, o nível era muito alto, hoje em dia, quando a gente fala em triatlon, as provas, tecnicamente, nos amadores mais fortes, são as provas longas, hoje, antinamente, não, tecnicamente, as provas mais fortes, eram as curtas, porque era basicamente, o que tinha mesmo, então, você tinha uma prova, isso aí, foi muito legal, para depois, para fazer uma transição mais natural, para as provas longas, primeiro, que a gente tinha muita facilidade, para fazer essas provas curtas, tinha muita prova, tinha em Santos, interior, todo, todo, quase todo fim de semana, se a gente quisesse, e aí, acho que naturalmente, eu lembro que, pelo menos, para mim, começou, tinha já, já existiu o triatlon, meio aeronomeio de Porto Seguro, né, acho que era referência de prova curta, no Brasil, que era um degrau natural, assim, para quem já estava fazendo triatlon, queria fazer alguma coisa diferente, queria pensar em uma coisa mais longa, e, em seguida, já entrou, entrou o primeiro aeronomeio no Brasil, que foi exatamente essa foto, que foi o aeronomeio, o Imposto Seguro, migrou do meio aeronomeio, para 97, foi dois textos do aeronomeio, que era uma transição, foi uma transição, para o aeronomeio, que era organizado até pelo, pelo Tia Madruga, e aí, essa, foi uma patrocinada, a prova era patrocinada pelo Bão de Açúcar, e assim, até uma, fazer uma aproveitar esse momento, e fazer uma menção ao nosso grande parceiro, incentivador do triatlon, o João Paulo Diniz, que faleceu aí, na semana, faz alguns dias, e ele foi um dos grandes incentivadores, desse início de triatlon, das provas longas no Brasil, e até hoje, durante décadas, ele ajudou em muita gente, incentivou muito, patrocinou muito, muito projeto social, e aí, nessa foto, eu acho que, graças ao Pão de Açúcar, assim, até a iniciativa do João, eu tive a oportunidade de fazer, de fazer, eu fiz o aeronomeio, me classifiquei para o aeronomeio do Havaí, algumas vezes, nesses primeiros aeronomes do Brasil, e, e corri, aí, em seguida, 97, 98, 2000, eu fiz o aeronomeio do Havaí, que, naquela época, você tinha aqui no Brasil, na América Latina, você tinha o aeronomeio de Porto Seguro, o aeronomeio do Brasil, para, como seletiva do aeronomeio do Havaí, tinha poucos aeronomes ainda no mundo, nessa época, você exigiria ter 6, 7, 8 aeronomes, que eram, que eram, que eram classificatórios para o Havaí. E aí, assim, legal, o triatlon entrou, e, naquela época, pelo que eu me lembro, eu vivi sempre mais o mundo do ciclismo, mas, é o que eu falei no começo, aqui na introdução, sempre em contato, com todo mundo do triatlon, assim, tem, me esbarreia muita gente e tal, que hoje, eu venho lembrar, putz, cara, a gente estava lá, mas, na época, sei lá, tinha contato, depois não tinha, depois não sei o que, e toda essa formação, até você falou, tinham mais provas, eu acho que o triatlon passou, e passa ainda, por uma situação, não vou falar que é um problema, mas, assim, eu acho que é um problema, que é o tal de conseguir fechar as vias, que, antigamente, nos anos 90, ou começo dos 2000, não tinham tantas taxas, você conseguia, por exemplo, tem um monte de cara aqui, que eu quero falar sobre eles e tal, alguns, tem assessorias também, hoje, que eram triatletas, ou ciclistas, ou enfim, ou, não eram tão atletas assim, mas montaram, e tem um cara que fazia provas, que faz ainda, lá em Pirassununga, que faz a maratona aqui, que é o Sérgio Barriero, então, ele achou um nicho lá, em Pirassununga, lá no lugar que dá para fechar, lá com a aeronáutica, não sei o que, e tal, lá que tem um, por exemplo, ele achou esse nicho lá, outros faziam as provas aqui, por exemplo, eu não sei se ele deve ter competido, alguma prova aqui, no Morumbi Shopping, que eram do Atom, né, que chamavam, eu competi várias provas, o Sérgio, todas essas provas eu competia, sim. E, e assim, e como você falou, tinham mais provas, porque, era mais fácil, até como o ciclismo, né, também carece disso hoje, você conseguia, ou, com contato, numa cidade do interior, ou até dentro da capital, fechar lugares, e não tem que pagar um absurdo, que é hoje em dia, que isso acaba limitando. Outro ícone, né, nas organizações de provas aí, que você até falou indiretamente, é o Núbio, né, o Núbio aqui de Santos, né, que é o caralho, tem, sei lá, tem mais de 30 anos a prova dele? Eu acho que tem, né? Tem mais de 30 anos, é fim dos anos 80, imagina, tem mais de 30 anos. Então, e, e, isso foi um grande celeiro, né, como você falou, que você ia lá nas provas de Santos e tal, para juntar a gente, é ou não é? É, eu acho que as provas de Santos, naquela época, era referência de, 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 onde se juntava todos, todo mundo, vai, tinha prova, tanto que, os ídolos, vai, na época, estavam todos lá, né, quando se perguntou, quem eram as referências, as nossas referências, vai, o Marcos Ornelas, Leandro Macedo, Alexandre Mazan, Armando Barcelos, Mansur, que é o meu grande amigo, que até hoje está aí, então, assim, todo mundo fazia a prova, e, e, eu acho que lá foi o, era, foi um dos grandes, os grandes, realmente, celeiros, do, do triatlon, brasileiro, outra base, então, esse circuito do, que era o circuito de short triatlon, que era o Troveu Brasil, era, era, foi uma, foi durante vários anos, aí é uma prova ainda muito bacana, mas durante vários anos, era uma prova, a prova referência, onde todo mundo ia, onde todo mundo queria estar, e tinha essa, essa facilidade, como, as, era muito mais fácil, é fechar vias, isso refletia, no Dubai, refletia no, no final, no valor, que o atleta pagava, então, a gente pagava, e, proporcionalmente, ao valor de hoje, um valor muito menor, isso daí, não é nem, isso de maneira geral, tá, uma inscrição para um Ironman, quanto, uma prova curta, então, era muito fácil, era muito mais fácil, então, o organizador, era mais fácil fazer a prova, fechava mais fácil as vias, conseguia, colocar uma prova, com muita gente, num valor, mais acessível, o valor acessível, também, é, era um incentivador para o molecada fazer triatlon, né, continuar competindo, que é uma dinâmica, uma coisa muito diferente, hoje em dia, triatlon é uma coisa mais cara, não só os materiais, mas a inscrição é mais caro, então, tudo é um pouco mais complicado, então, você, isso acabou elitizando, triatlon é um esporte muito mais elitizado, do que era antigamente, talvez, como ciclismo, você pegar, o triatlon, vai no final dos anos 80, 90, não tinha nada de glamour, ou de, de elite, ou de, era, quem gostava de fazer, fazia, entendeu, e tinha, era uma coisa bem, raiz mesmo, eu acho que isso daí, se assemelha um pouco ao ciclismo, né, e hoje em dia, são esportes, como é tudo um pouco mais caro, fazer prova mais caro, inscrição mais cara, foi também, elitizando um pouco, o esporte. Exatamente, o que você tocou no assunto, é exatamente o que reflete hoje, por exemplo, né, algumas provas muito bem organizadas, né, como os Grand Fundos, né, que é a Netap, o Giro de Itália, tenho três horas do Décio, que é fechado no autódromo, é, algumas, algumas referências, existem outras e tal, muito bem organizadas no ciclismo, né, mas essas provas, no final das contas, é o que você acabou de relatar, e é o que a gente está atestando, né, elas ficam caras, né, eu já vi relatos, assim, de gente falando, putz, eu queria muito ir, comecei a treinar, não é puto, mas é muito caro, e realmente é, né, então é, em vez de, de, a pessoa, seja o homem ou a mulher, que estão começando aí, e querendo entrar na vida esportiva hoje, tanto do ciclo, a gente está falando até do ciclismo, mas isso se estende para o triatlon, é, o que que acontece, eles têm que ficar, assim, escondendo qual prova do ano que vai, ah, vai numa, ou vai na outra, e na outra, não dá para ir em todas, como era o teu caso, e aí, e aí que eu quero chegar, no teu caso, que era parecido com o meu, atrás, até, mais velho, ainda, tinha mais prova ainda, todo fim de semana eu competia, e aí tinha prova na pista, no velódromo, né, falando de ciclismo, prova na, na, nos circuitos, aqui em Santos, sempre foi um celeiro também, de provas, de atletas e tal, que quase todo fim de semana, tinha lá o interior de São Paulo, enfim, jogos regionais, jogos abertos, e aí o que que acontece, era muito mais barato, né, então, você ia, se inscrevia lá, tinha prova que nem, no caso do ciclismo, não tinha taxa nenhuma, no caso do triatlon, acho que ele sempre teve, pela logística, tal organização, mas é, aí que eu quero chegar, porque, no teu caso, vai, eu nem vou falar do meu lá atrás, mas no seu, você ganha muito mais experiência, rapidamente, não é, do que hoje em dia, para o, pô, um aluno teu, por exemplo, já vai chegar lá na tua assessoria, tal, mas assim, até o Filipinho vai botar algumas fotos suas, aí, de, de, de provas que você competiu, não sei o quê, ou dentro ou fora do país, mas, como você competia muito mais, e na competição é que você aprende para caramba, vai conversar com o técnico depois, tal, que deu errado, que deu certo, mas é, você tinha um volume de provas, e aí, o seu nível, cresce muito mais rapidamente, não é, Rodrigo? com certeza, essa, 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 essa possibilidade de poder fazer muitas provas, de poder conviver, e fazer muitas provas com, tecnicamente, muito fortes também, se, são provas acessíveis, provas faz, provas perto, porque era, tinha muita prova perto, né, da gente, tinha muita prova em Santos, tinha muita prova no interior, e, tecnicamente, também com nível alto, então, isso daí, para formar, para formar nossa formação, minha formação, e de vários, da minha geração, foi um grande facilitador, assim, muito mais do que a molecada de hoje em dia, sem dúvida nenhuma, muito mais, até porque hoje em dia, você tem, vai, você tem todo um glamour aí na prova longa, que tirou um pouco, né, a importância das provas curtas, então, mesmo a molecada indo para uma prova curta, ela já não tem a referência que tinha antigamente, referência técnica, de disputa mesmo, de nível técnico da molecada ali, vai, de 16 a 25 anos, entendeu, porque a molecada já quer, já começa o triado querendo fazer o Ironman, entendeu, então, já mudou um pouco, né, você não, e aí, se fazer o Ironman é caro, então, além de não ter esse trabalho de base, como a gente teve, você tem que ter grande, tem que ter dinheiro também, né, para poder comprar suplemento, é material, é viagem, é inscrição de prova mais cara, então, a gente, isso acabou, imagina como, então, o pessoal mais novo entrando no triadro hoje, é como, acaba elitizando demais, né, se ela vai fazer só algumas provas curtas, tecnicamente, já não é como era antigamente, que os mais fortes, já foram, já é prova longa, e para fazer prova longa, você precisa gastar muito, já, então, automaticamente, além de você não ter essa formação de base, e você está elitizando ainda mais, muito esporte, né, exato, é, a gente tem, assim, que eu conheço, né, poucos, exemplos de trabalho social, né, tem aqui os meninos do Capão, que aqui, aqui em São Paulo, né, assim, eu não conheço outro, deve existir, até, uma moçada depois, mandando um recado aqui, me perdoem, porque eu não conheço, eu conheço o menino do Capão, que tem lá, ciclistas, triatletas e tal, que são, normalmente, né, meninos e meninas que não têm condição, mais carentes em termos financeiros, que aí recebem doações, até de material, porque tem muito material usado, que dá para usar, tem pão, e outros tipos de doação, e tem aí gente por trás, que trabalha com isso, mas, isso é, é muito pequeno, né, na cadeia toda, né, e como o Rodrigo mesmo falou, que acaba elitizando o esporte, né, e o triatlon mais ainda, porque você depende de muito aparelho, de um clube, equipamento, principalmente a bicicleta, que é mais caro, se locomover para lá, para cá, para treinar, porque nem todo lugar é adequado, a gente estava falando da USP aqui, falando da ciclovia, você mora lá numa periferia, você sair no meio do trânsito, de repente é muito perigoso, tem que ir para lugares mais tranquilos, tem que ter esse deslocamento, tem que ter esse tempo, então é, é uma realidade bem diferente daquela, que, bom, graças a Deus você viveu, eu vivi e tal, até com mais riscos, né, que a gente sempre correu aí, nas ruas e tal, mas é diferente, a gente talvez naquela época, se propôs mais a correr esses riscos, principalmente na parte do ciclismo na rua, e eu até lembro, até uma coisa engraçada, pouca gente sabe, eu morei ali em Cotia, que é uma cidade aqui perto, dos 11 aos 14 anos, e ali eu comecei a realmente treinar, porque tinha umas provas bem amadoras, de infantil, juvenil, seja lá o que for, eu corri até Mirim, com 9 anos de idade, em um outro campeonato, quando eu morava em São Paulo, aí mudei para lá, e eu saía numa estrada aqui, que hoje é duplicada, é bonita e tal, mas é super movimentada, e ainda é super perigosa, tem acostamento, antigamente não tinha, que é a tal da Raposo Tavares, era uma pista simples, né, vai e volta, sobe e desce, que é um lugar ali para, tem bastante subidas e tal, e minha mãe não fazia nem ideia de que eu estava, de que eu estava pedalando para aqueles lados, eu e o meu irmão, o número 3, são 6, então eu sou o 5, ele é o 3, que é o Kleber, muita gente conhece, e a gente saía ali, eu com 11 anos de idade, pegava a bicicletinha, saía, fazia 40 quilômetros na estrada, que é uma loucura, caminhão, não sei como eu morri, e minha mãe não fazia nem ideia de onde eu estava, e isso hoje em dia, primeiro, não dá, porque eu como pai, eu vou dizer, o Rodrigo também pode falar, não dá, é inconcebível o negócio desse hoje em dia, mas eu acho que a tua geração, e principalmente a minha atrás, correu muito risco sem saber, né? Muito, muito, imagina, esse é um lado, vai, mais complicado que, da nossa época, que a gente, realmente, teve, eu mesmo, corrido vários, a gente não tinha muita noção também, imagina, moleque, onde que pedala? Vai pra lá, ah, vamos lá, tem um grupo que sai, vai pra estrada, você vai, né? E aí, eu vi acidentes, eu mesmo, caí na estrada, caminhão passando perto, coisas que, realmente, a gente passou vários riscos, por falta de conhecimento, falta de experiência, e era uma coisa, acho que normal, né? aquilo era muito normal, não tinha muito, era assim, você faz isso aqui, você vai e vai, vai pra lá, hoje em dia não, os riscos, todo mundo sabe dos riscos, as pessoas têm muito mais possibilidades, pelo menos pra treinar de forma mais segura, como a gente não tinha naquela época, então, pelo menos é o lado positivo, vai, dessa época, dessa geração, você pode fazer um treino na ciclovia, você pode cair, mas não tem carro, você pode fazer um treino no rolo bom, você pode fazer um treino no spinning, você pode fazer treino mais seguro e mais prático, né? Você tem estradas muito mais controladas, como o Romeiros, que você tem praticamente, você vai no fim de semana lá, só tem ciclista, é completamente diferente, muito mais tranquilo do que ir na autoestrada que a gente ia, né? Então, você tem esse lado aí que, e da nossa época, que realmente a gente correu muito mais riscos, sim, com certeza, e a gente viu muitos acidentes, né? Eu vi você mais ainda, eu acho. Com certeza, agora, assim, dá pra, existem aquelas, hoje em dia, muita gente quer dar um nome pras coisas, né? Rotular, né? E aí tem aqueles caras lá, é o ciclista, Nutella, o Peba, não sei o que, o triatleta, não sei o que lá e tal, a gente até brinca em transmissão, nas transmissões, né? Eu chamo todo mundo de cururu, porque é uma maneira de, ah, aquele cara é legal ou não é legal, não interessa, é o cururu lá e tal, brincando com os caras, mas é mais, é mais a título de incluir, né? O resto são as pessoas dentro de uma transmissão, mas é, você diria que com esse rótulo que muita gente tem, né? Que você foi um dos, né? A gente falou o nome de caras aqui, que você já se espelhava, tal, né? Você foi um dos triatletas raiz aí do pedaço? Ah, eu acho que eu fui, vai, se pegar o triatlon, eu entrei numa segunda geração, eu posso dizer que essa segunda geração é raiz, começo dos anos 90, a primeira geração, que é final dos anos 84, 85, Alexandre Ribeiro, aí tinha, aí no Rio de Janeiro, tinha acho que alguns, Dolabela, onde a gente teve já uma, essa foi a primeira geração raiz mesmo, mas, eu acho que todo mundo do, vai do, os anos, como é, fim dos anos 80, até meados dos anos 90, é uma geração muito raiz, todos, com certeza, a gente tem até um grupo que a gente brinca, que é o triatlon velho e aguarda, que só pode estar no grupo, quem fazia triatlon certo no passado, que era exatamente essa, é o triatleta raiz. Eu lembro daquele triatlon de Caio Bá, ainda existe o de Caio Bá ou não? Então, tinha o triatlon, eu acho que, eu não tenho certeza, teve até pouco tempo atrás, tinha uma prova para a elite em Caio Bá, não sei se para o Amador ainda, mas era uma prova super, meio forte também, muito disputada, como o Santos, era um triatlon referência na época, Caio Bá. Então, eu diria até que, brincando, se tem alguma coisa que está abaixo da raiz, é o tal do lençol freático, que está lá, que é onde a raiz vai buscar água, então esses caras aí, Barcelos, o Leandro Macedo, eu acho que o Butenas é dessa geração também, o Butenas, imagina, é amigo, eu vejo todo esse clube. Super Marcelão, Butenas, Edmundo Gaetano, Edmundo, Ed, o Ed, o Ed, o Ed treinou muito, nessa prova aí, no primeiro ano no Brasil, a gente treinou, ele era o meu professor, vai, que ele era mais, muito mais experiente, profissional, a gente fazia os treinos juntos. Caraca, a gente vai lembrando dos caras, dá até medo, né? Mas é, cara, é muito bom, é muito bom, porque a gente participou disso, você no caso do triatlon, mas eu conheci toda essa galera, que eu acabava treinando, de um jeito ou de outro, a gente acaba treinando junto, a parte do ciclismo, e é como você falou, Butenas, até hoje a gente tem contato, outro dia passou aqui na loja, para comprar um negócio, aí que era um guidão, falou, Celsinho, me dá uma consultoria aqui, ah, o guidão, assim, assim, eu falei, meu, esse guidão que você está querendo, acho que eu tenho um na minha bicicleta, que está aqui, que eu não estou usando mais, pô, vou passar aí e tal, aí ele veio aqui e tal, puta, é isso que eu quero, a medida tal, era um guidão integrado, veio aí, pegou o guidão, saiu feliz da vida, montando a bicicleta dele, e são caras, como você falou agora do Ed, né, que foi para Sorocaba, não sei onde ele está hoje em dia e tal, mas é, caras que fizeram parte, tem um cara também, que eu acho que ele nunca foi atleta, de ponta e tal, mas que sempre foi uma referência para todo mundo, que é o Marcos Paulo, né, lá de trás, né. O Marcos Paulo, imagina, eu acho que ele faz parte também, faz com certeza parte da história do triatlon, treinadora, né, até hoje, referência de assessoria, treinou, foi o primeiro técnico da seleção brasileira de triatlon, se eu não me engano, durante muitos anos, foi meu técnico, inclusive, naquela época, a gente falava de assessoria esportiva, triatlon, como uma referência, um dos únicos, no começo dos anos 90, era o Marcos Paulo, né, aqui no, em São Paulo, onde a gente tinha um grupo maior, onde a gente tinha uma dinâmica de triatlon, a gente começou a entender até como que treina o triatlon, né, como que faz para juntar as três modalidades, eu lembro que o Marcos Paulo foi um dos primeiros professores aí na prática, que eu tive também para começar a entender, e que ele me, eu devo muito aí a minha, a minha transição de prova curta para a prova longa é o Marcos Paulo, que é uma participação ativa aí na minha vida. E aí você, depois, falando de você especificamente, um beijo para o Marcos Paulo, e para todos aqui, Butena, Zed, o Leandro Maceiro, eu não tenho tanto contato, o Barcelo, eu já tive mais contato, o Mansur, aqui de São Paulo, que é um monstro, correndo principalmente, o cara é um, o cara é uma sumidade, né, é até ruim a gente ficar falando de alguns, porque a gente vai esquecer outros, mas, exatamente, a gente vai lembrando aí, na próxima a gente lembra de todos, e, e aí, o que que acontece, aí depois você competiu aqui, tal, 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 vai ganhando experiência, vai ganhando experiência, acabou indo para fora, competindo provas, e etc, como é que se deu esse negócio aí? É, acho que o meu processo foi esse, eu acabei fazendo essas provas longas, aí, foi uma época, eu já estava na faculdade de educação física, lá de esporte, na USP, aí também acaba a faculdade, começa a trabalhar, comecei a trabalhar com esporte, numa época, eu estava dentro do clube, onde tem muita gente, aí, naturalmente, acabou, de uma maneira muito natural, acabou, eu acabei criando um treinador, porque, não eram tantas pessoas que faziam prova longa, na época, e que era formado também, e aí, as pessoas que, começou a ter o Ironman no Brasil, tal, e, muita gente começou a pedir para dar treino, para fazer o Ironman, e aí, eu acabei, começar a dar treino, para um, dois, três, dez, vinte, e assim, acabou em 2002, 2003, eu comecei a, a dar um treino, e em seguida, montamos, montei a assessoria, na época, com um grande amigo, aí, o Duda Blay, o Eduardo Blay, a gente começou, e, acho que, os primeiros, a primeira leva, aí, de, de atleta, era tudo, tudo, para fazer o Ironman no Brasil, tudo, tudo, para fazer o Ironman. E aí, essas mudanças de mocais, mudanças de mocais do Ironman, Exatamente, foi na época que saiu de Porto Seguro, e foi para Florianópolis, e aí, também, uma prova mais perto, daqui de São Paulo, um clima mais ameno, é, uma, uma prova super organizada, aí, pelo, pelo Carlinhos, pelo Galvão, até hoje, né, uma referência de prova, no mundo, até, em termos de organização, e aí, eu acho que, foi um boom, esse Ironman para Florianópolis, também, explodiu, e foi uma, uma crescente, assim, no Brasil, e, paralelo, assim, no mundo, foram aparecendo, muitas outras provas, e aí, o meu caminho natural, como treinador, aí, foi, 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 foi indo, e, nessa fase, naturalmente, também, com outros trabalhos, acabei, diminuindo um pouco, a questão de treino, né, até porque, já tinha feito muito novo, alguns Ironmans, isso também gera, um desgaste, até, de dia a dia, né, dinâmica, você é jovem, você não sai, você vai treinar, tal, e aí, acabei, dando um tempo, focado mais no trabalho, paralelo a isso, também, eu tenho, minha família toda, de parte de mãe, é francesa, eu mesmo, eu nasci na França, eu viajava muito para a França, viajo muito para a França, vou muito para a Europa, e acabei, e acabei também, começando um outro trabalho, que é a questão de viagens, né, da parte do cicloturismo, tanto a parte, cicloturismo mais, pleasure, mais inongastronômico, como uma coisa mais, esportiva, e aí, foi conciliando esses dois trabalhos, aí, ao longo da minha vida, e o triatlon, eu fui tirando, colocando um pouquinho, depois voltei um pouquinho mais, mais velho, bom, e vou, hoje, vai, treinar o triatlon, é como para vocês pedalar, é nossa terapia, né, treinar é uma terapia, mas a gente concilia agora, com a nossa vida profissional, normal, sem problema nenhum, e aí, gostei da camisa dessa foto aí, essa foto é na França, que no último ano, agora, em julho, até, uma coisa, estava com um grupo aí, na Provence, aí com a agência, aí com a Specialty, que é o meu outro braço de trabalho, e esse tipo de viagem, você falou que é mais na boa, ou a pessoa volta, volta mais cheinha do que foi, ou consegue gastar energia lá, de tanto que come, bebe os vinhos, como é que é isso aí? Ah, a gente tem muito grupo, que volta mais cheinho, viu, muito, muito mesmo, e assim, mas é um tipo de viagem, que concilia tudo muito bem, né, porque você pedala, então a comida, partindo gastronômica, ela casa bem, ela cai muito melhor do que se estivesse fazendo isso de carro, né, então são coisas que se combinam muito mais fácil. É, você sabe que tem uma coisa, eu já fui trocentas vezes aqui para o Chile, acho que do jeito que você vai lá para a Europa, eu fui para o Chile, fazendo a travessia dos Andes, aqui, levando o grupo e tal, que demais, aí é perto de Nice, em Alves Marítimos, essa região perto de Nice, que é maravilhosa, tem muitas, muito lugar aí, você sai da cidade, você está aí em várias montanhas, sem ninguém, é incrível também, paisagem maravilhosa. As corniches, né, que eles chamam, não é isso? As corniches, é, você começa pelas corniches, e aí vai entrando ali pelas montanhas, e aí não tem fim, aí você vai 500 mil estradinhas. Putz, eu, você está falando aí, aí até para elucidar para a galera, que ainda não foi, alguns já foram e tal, e você cansou já de ir para lá, eu fui uma vez para essa região aí, que eu aluguei um carro, duas bicicletas, e saí com a esposa e tal, pedalando, parava o carro, pedalava aí, essa região específica, né, aí a gente fala de Mônaco, né, Mônaco é aquele glamour, a Fórmula 1 e tal, tudo bem, uma Coca-Cola, deve ser caro para caramba, mas é um lugar como qualquer, você entra, passeia e tal, e vai embora, você vai comer lá ou não vai, sei lá o que, ou vai dormir lá, vai ser um pouco mais caro, mais paciência, mas é, uma das regiões, que eu fui no mundo aí, não são tantas assim, mas que me deixou com água na boca, de voltar, é justamente essa região aí, de Nice, e outras cidades, até chegar em Mônaco, que depois, um pouco para cima, à direita é a Ligúria ali, a parte da Itália, né, e tal, mas é, essa região, e essas Coliches aí, eu pedalei pouquinho aí, tive um ou dois dias só, mas que dá vontade de voltar, é um negócio que é, e falavam assim, né, você até pode dizer muito melhor do que eu, que passei pouco tempo lá, mas é, diziam assim, ah, Mônaco é bonito e tal, e cara, quando eu visitei ali, eu fiquei poucas horas ali, em Mônaco, na verdade, aí o que que acontece, eu falei assim, cara, a gente tem, eu sempre tenho o Rio de Janeiro, como referência de, beleza, né, natural, pra mim, mesmo sendo paulistano aqui, paulista e paulistano, pra mim não tem lugar mais bonito, não é fazer média não, que eu preciso fazer média, mas, não tem lugar mais bonito no mundo, que o Rio de Janeiro, se eu olhar assim, pra cada lugar que você olha, é maravilhoso, tem seus problemas sociais, que são gigantes e tal, como São Paulo também tem, no Rio talvez seja mais encravado, né, como a gente sabe, mais paciência, agora, eu saindo de Mônaco ali, que eu fui no entardecer assim e tal, e tava saindo, falei, cara, esse negócio realmente é muito bonito, porque parece uma escada, você tá ali no litoral, e como essa foto tua aí, né, já com a camisa da Niniar e tudo, você vai subindo as escadas, que são as porniches que vão passando ali, cara, quando você chega lá em cima, na autoestrada, que tá passando lá em cima, que é estrada Azurra, na Itália, e a, como é que é, na França aí, é Coda Azul, Coda Azul, na França, né, cara, é um negócio maravilhoso, não é, Rodrigo? Não, é incrível, você tem essa parte cênica aí, uma paisagem maravilhosa, com várias estradas, com você vendo o mar e subindo, e dessas estradas, você entra pra dentro, pros Alpes, então, assim, você saindo das porniches, entrando nos Alpes marítimos, aí você entra numa infinidade de estradas, completamente vazios, então, realmente, assim, é um playground, assim, que tem, tanto que vários ciclistas profissionais, né, moram nessa região, porque você tem uma infinidade de caminhos, de trajetos, tanto nas corniches, quanto entrando nos Alpes, então, você pode ficar, fazer dez viagens pra essa região, e você vai conhecer coisa diferente, então, acho que esse é um grande, também, além de ser lindo, você tem muitos, muitos, realmente, trajetos, muitas possibilidades, é muito legal, realmente, um lugar bem especial. É, não, é, com certeza, eu tenho que dar, eu tenho que dar um recado, aqui, que o Filipinho vai colocar na tela, aí, como o Rodrigo tem bicicleta como estilo de vida, já a gente volta nas fotos, é, eu também, e vocês que estão ouvindo também, a gente vai ouvir uma mensagem, pra quem tem bicicleta como estilo de vida, aí. Põe aí, ô Filipinho, por favor. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata, e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas, e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova, em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais, você pode estender seu seguro pra competições, pedaladas fora do Brasil, e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo, desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS, e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura pra sua bike, e pedale mais leve. Adiv. Aiversário épisode. Adiv. 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 Fala Rodrigo, o Celso teve um problemas técnicos aqui, ele acabou de entrar em contato aqui comigo, falar que acabou a bateria do computador dele, acho que ele já está ligando ali o carregador dele. Beleza. Bom, só eu entrei aqui, acho que o pessoal que deve estar escutando o podcast também deve ter sido pego aí no susto, só para situar o pessoal, eu sou o Filipinho aí, que trabalha com o Celso nos bastidores aí das transmissões. Acho que daqui a pouco ele já está entrando aí. Ah, ele já está conectando aí. E aí a gente retoma, acho que ele já está entrando aí, vou adicionar ele aqui na transmissão. Fala Celso. Voltei, eu caí aqui, caí, porque o meu computador estava na tomada, só que ele estava faltando isso aqui para encaixar, alguém veio aqui e puxou esse troço, para mim estava carregando. Ah, isso. Aconteceu várias vezes comigo já. Não, tranquilo, toca aí vocês então, eu só entrei aqui para segurar um pouco aí o pessoal enquanto você estava se reestabelecendo, mas aí pode tocar então, Celso, valeu. Vamos lá, vamos voltar então. Bom, voltando aqui para o recado da Sura, que é sempre importante fazer seguro, sei lá onde você esteja, no Brasil, né? Chame a Sura, entra dentro do site do Bike Hub, vocês conseguem fazer, todo mundo aí consegue fazer o seguro. dentro do Bike Hub, vocês vão ter algumas reganias, além do mercado, que é um desconto especial de mais 5%, quer dizer, menos 5% no valor, e poder dividir em 10 vezes. Então é só entrar dentro do site do Bike Hub e fazerem o seguro, né? Os dados ali, por ali. Rodrigo, agora sim, aí você montou a sua assessoria e hoje dentro, você trabalha mais dentro do Pinheiros, tal. Como é que funciona o geral aí? Ah, é treino de triatlon, é treino de natação, é treino de corrida, é treino de ciclismo, é... Dá uma geração, assim, você absorveu tanta informação lá atrás, com aquele extremo que é a competição, que é aquele negócio lá, não sabe como tá vivo, né? Porque correu risco pra caramba aí nas estradas, que nem eu, e tal. Graças a Deus que tamo vivo. Nem fala. Mas é. Aí, assim, conta um pouco, depois de tá vivo e acumular tanta experiência, como é que é o trabalho hoje e outra? Com certeza, né, tudo lá de trás tá se refletindo hoje aqui no seu trabalho, né, ou não é? Exatamente. Eu acho que eu tenho essa bagagem aí, tanto a parte teórica, lógico, mas principalmente a vivência toda de atleta, depois técnico, depois os dois, enfim, ao longo de todo esse... Acho que vai do início do triatlon até hoje, que também teve o próprio esporte, teve várias mudanças, era tudo muito experimental, né, naquela época. Treino, enfim, conciliar os volumes, intensidades, as modalidades. Foi um... Acho que hoje eu consigo... É um facilitador pra passar isso pra um aluno. Eu consigo, talvez, eu acho que ter uma leitura rápida, uma boa leitura da necessidade do aluno, e principalmente de conseguir montar uma agenda. Então, acho que é uma... Os principais desafios hoje, pensando no atleta amador, é conciliar uma agenda dentro da rotina da pessoa, que ela tenha resultado, que ela consiga ter um dia, uma dinâmica, um dia a dia agradável, porque a gente está falando de atleta amador, né, não é profissional, então você tem que ter saúde, tem que estar feliz fazendo, tem que estar disposto, e com o rendimento que cada um quer ter, né, que cada um almeja ter no esporte. Então, acho que são vários equilíbrios aí, uma dinâmica de treino com a rotina do aluno, que eu... Toda essa experiência me ajudou muito a... a poder aí montar e ajudar meus alunos a gente fazer essa... essa... essa periodização aí para uma prova, esse dia a dia. Em termos de treino prático, eu cuido muito dos alunos dentro de que são sócios do Pinheiros, porque eu estou no Pinheiros há muitos anos, eu sempre treino lá, então eu dou um treino no Pinheiros, e o meu sócio, o Caio, ele treina, ele dá o treino para todos os... maioria, quase todo mundo, que é fora do clube, e aí ele cuida, principalmente, ele cuida da parte técnica, hoje, de forma mais... até... mais... mais do que eu, e nos treinos no Ibirapuera, o treino de corrida, né, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, treino de ciclovia e USP, depende do dia, mas... e... sábado, USP, e aí tem os treinos também de ciclismo, que são variados, às vezes vai para Romeiros, às vezes faz em algum outro lugar, às vezes vai para o Pico de Araguá, a gente tem esses treinos aí fora também, o clube é só um nicho, ali uma base de... que eu estou há muitos anos, e que tem esses alunos que treinam no clube, eu cuido muito, eu cuido deles aí, alguns há, sei lá, mais de 20 anos até. O Caio, não desmerecendo o Caio, tá? Mas o menor do Caio é o filho dele, que é a figura. Figuraça. É um moleque, é um pivete, eu conheci outro dia, um pivete fenomenal, cara, o moleque é virado no girar, é rápido pra caramba, deve ter o quê? Dois anos ali, sei lá. Dois anos, esse daí vai ser um bom atleta. figuraça, figuraça mesmo. Então, um abraço pro Caio aí também, né? Um abraço, esse é parceiraço. Aí, aí assim, e esse lance, né, por exemplo, você deve ter muito mais aluno, alunos, alunos e alunas, obviamente que amadores, e querem melhorar o seu dia a dia, como você mesmo falou, essa coisa que a gente tem, que quando incorpora o esporte na vida, é como uma droga, né? E na verdade é uma droga, porque não é que é uma droga, você com ela, você libera as drogas que estão aqui dentro, que tem que ser liberadas, os hormônios, a serotonina, todas as inas aí vão pro corpo, né? Principalmente a endorfina. Exatamente. 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 Aí, o que que acontece? aí, aí assim, é claro, tem esse lado que é pra parte de melhora, né, do estado geral da pessoa, independente de ser um atleta, tal, não sei o que, mas ele quer ter atividade física lá, como, é, uma coisa que melhore o seu dia a dia, né? Aí o que acontece? E aqueles caras, ou aquelas meninas, que você vê que tem um, como você lá atrás, né, que, ligaram, ó, peraí, vamos treinar você, você tem potencial, assim, assim, assim. Acabam surgindo hoje, pessoas, né, independente de serem mais jovens ou não, mas claro que, se for mais jovens, é mais fácil de notar, que você vê que tem um potencial, pra terem performance, isso acontece, isso acontece, ou não tem tanta frequência, porque assim, quando a gente compete, a gente, e a gente vai ficando mais velho, a gente também quer ver nos outros, aquela sensação e outro potencial, que pode ser jogado fora, né? Dá um relato disso tudo aí, pra mim. É, eu acho que tem uma diferença grande hoje, do que era antigamente, é que a gente, proporcionalmente, no começo ali, quando eu era garoto e competia, você tinha muita molecada, competindo, e aí você tinha, eu acho que o triatlon, você entrava pelo triatlon garoto mesmo, a maioria, e ali você tinha, você conseguia ver, até pela idade, né, e pelo nível técnico dos garotos, competindo entre eles, você era mais fácil identificar, ou aí, ou lapidar algum talento. Hoje em dia, as pessoas começam no triatlon de formas muito mais variadas, e de faixa etária e diferentes. Então, você tem gente, você fala, por que a molecada não começa no triatlon como começava antigamente? Porque você não tem tanta prova curta, é mais caro, mais complicado, se é mais caro, normalmente o pessoal, já está um pouco mais estabelecido financeiramente, acaba entrando no triatlon depois. Então, às vezes é um corredor, que está um pouco lesionado, mas já está com 40, 50 anos, e vai comprar uma bicicleta que é caro, vai fazer uma inscrição do Iron Man, que é caro, vai fazer uma viagem que é caro, vai comprar uma roupa de borracha que é caro. Então, já também limita muito para muita molecada que gostaria de começar no triatlon fazer triatlon. Então, eu acho que eu vejo hoje, as pessoas entram no triatlon em faixas etárias variadas, muito mais variadas. E a gente entrando no triatlon em uma proporção com 40, 50, 60 anos, como com 30, como com 20, antigamente, proporcionalmente era muito mais a molecada. Entendeu? É mais fácil também na molecada você conseguir visualizar ali e fazer um trabalho a longo prazo, né? Com certeza. E outra, no triatlon tem que ser muito meticuloso, né? Muito. Muito regrado, né? Exatamente. Porque senão vai render mesmo. O cara, se não comer direito, não suplementar direito, não fizer o ciclo de treinamento com a periodização direito, esquece, né? Exatamente. Hoje a gente pega pessoas talentosas ou com potencial, mas assim, uma pessoa começou com 40 anos e ali ela vai, com 50 anos, ela vai ser uma referência no id-grup dela. Então, você tem isso na faixa etária. Então, você por faixas etárias, tal, você tem. Mas não é... Se for pensar em atletas de elite, acho que os atletas de elite vão sair de trabalho de formação hoje, com esses projetos sociais, com o trabalho do SESI, com o trabalho do Juraci mesmo, esse atleta olímpico que o João Paulo ajudou no projeto, ajuda, ajudou muito no projeto dele, que o talento do Capão, acho que são esses, o próprio Pinheiro, sem o trabalho com a molecada, mas aí são projetos ou patrocínios, incentivos de trabalho para despontar. Na nossa época, não. Era uma molecada amadora que bancava no seu próprio bolso e que poderia fazer uma carreira, como o Leandro Macedo, como o Barcelos, como o Manzan, ninguém começou, todo mundo começou sozinho, era fácil, era barato, entendeu? Essa é a diferença. É. E, por exemplo, a gente tem uma certa renovação, falando de triatlon, e aí, com toda essa dificuldade que a gente falou no começo do papo de fechar circuito, fechar lugares, tanto para o ciclismo quanto para o triatlon e tal, então, não tem tantas provas em quantidade como tinham antigamente, nos anos 90, mas aí tem caras surgindo aí e eu acompanhei um pouco um dos meninos, assim, meio de longe, meio de perto, mas muito com os pais dele, dele, que são aqui do interior, que é o Miguelzinho Hidalgo. O Miguelzinho do Pinheiros, é um talento. Então, que é uma referência e outra, eu vejo, meu, assim, até me dói, né, porque eu sei o que que é, quer dizer, já soube um dia, né, o que que é ser dedicado e treinar e não sei o quê, blá, 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 e eu vejo a dedicação desse moleque, né, faz um tempo até que eu não o vejo, faz um ano e pouco que eu não o vejo, é, eu sempre vi ali a dedicação e o moleque regrado e tal, tal, e os pais dando um baita de um apoio pra ele. Esses ainda são, agora, nessa nova geração, são poucos exemplos que a gente tem assim, né, infelizmente, não é? Não, são poucos, porque você tem aí, na casa do Miguel, você tem essa, o apoio familiar e você tem um suporte de uma estrutura, né, que, do, como o suporte com o Pinheiros que vai, que disponibiliza técnico, paga despesa, patrocina o Miguel, então, você tem que ter esse tipo de apoio, ou uma, aquela molecada que é patrocinada pelo SESI, tem um trabalho de formação no SESI, também super bacana, mas são, todos saem desses projetos, né, desses nichos, dessas células. é difícil hoje um moleque amador que vai lá, paga as provas do seu próprio bolso, vai competindo muita prova, isso, como antigamente, isso, esse tipo de atleta, moleque amador, sozinho, e depois virar um atleta de elite, é muito mais complicado, né, mas tem vários talentos hoje nesses projetos aí, nesses clubes, com o SESI, com o Pinheiros, com certeza. É, e aí a gente vê que a pirâmide fica meio sem base, né, fica meio achatada, e aí você não tem aquela base que precisa de uma certa quantidade para ter a maior qualidade no fundo, lá na frente, no alto, é mais complicado do que aquele triatlon ou ciclismo ou natação dos anos 90. Aí, talvez, né, Rodrigo, eu acho que aí a solução para isso é um trabalho dentro das escolas, né, talvez para, pelo menos, apresentar o esporte, seja ele qual for, seja lá tênis, né, seja lá ciclismo, triatlon, enfim, qualquer esporte, e principalmente esses esportes que não são tão tradicionais dentro do Brasil, né, e apresentar, e aí, ó, uma aula, duas aulas, três aulas, mas, obviamente, aí são dois lados, né, ou se for uma escola particular, que as escolas, né, se abram a isso, a permitir isso também, e ofereçam, pelo menos, o tempo, né, para alguém lá poder dar essas informações, caras experientes como você, no triatlon, outras de outras modalidades, né, ou, no caso, o Estado, né, também tem um plano desse, porque, assim, não é que é elitizar ou coisa parecida e que o Estado não poderia, não, isso é saúde para a população, e outra, essas crianças, no caso, a gente está falando aí sobre esporte mais de base, que depois, que gera essa base da pirâmide para depois ter lá o alto nível, né, nem que eles não se tornem atletas de alto nível, nem todos vão se tornar, existem sempre limitações físicas ou aptidão e tal, mas que eles criam o amor para isso para formarem outros das próximas gerações, né, talvez isso que a gente tenha que pensar e que poucos projetos que você citou, o João Paulo, o talento do Capão, o SESI e tal, que, pô, super relevantes, mas ainda são exceções, infelizmente, talvez isso que a gente tenha que mudar, né, pegar as escolas como base, botar isso para frente, não é? É, se for pensar num trabalho de base e de verdade, com certeza, a gente está falando de células muito isoladas, algumas células que já é alguma coisa, mas é um número muito pequeno, você vai estar aí falando de alguns, algumas dezenas de garotos aí, para fazer um trabalho, pelo menos para o esporte ficar conhecido e para disseminar um pouco, teria que ter, eu acho que eu vi as duas pontas, ter muitas provas acessíveis e esse trabalho de base que na escola seria o ideal, pelo menos esse primeiro contato, algum contato com o esporte, né, ter na grade escolar, assim, um dia na semana que você tem modalidades alternativas, a gente ficou muito naquela coisa de escola, não sei, nem sei se hoje, mas era muito futebol, handball, vôlei, esporte coletivo, né, esporte coletivo, que é muito legal, fundamental o esporte coletivo, mas, se a pessoa tem um contato, um convívio com o esporte individual, que ele também é treinado coletivamente, a gente, primeiro que, por a saúde, o esporte individual, depois, com a pessoa ao longo da vida, é muito mais fácil ela levar, porque o trabalho é um esporte de base, né, de preparação física, ela consegue fazer sozinha em qualquer horário, então, você tem esse facilitador, e ter esse contato com o esporte, lógico, nas escolas você vai ter um número aí enorme de crianças apresentando para o esporte, seria, com certeza, o melhor caminho para disseminar o esporte e para ter esse potencial de trabalho de realmente um trabalho de base grande aí para o teatro. É, tem um outro fator que eu queria entrar, que você vai lembrar bem disso aí, lá de trás e para cá, até para entrar numa das mensagens de patrocinadores nossos aqui, que é a tal da suplementação em nutrição, que, pô, eu quando comecei, cara, não tinha nada, e hoje em dia tem esse mundo de coisa aí que o Felipe vai botar aí na terra, da Pura Vida, por exemplo, que tem produtos excelentes que a gente vende aqui na loja, é só entrar no site, tem tudo quanto é produto e tal, e eu lembro disso, de quando eu vi, eu acho que era uma marca europeia, você que é mais ligado à Europa, tua mãe e tal, que você falou, acho que era Enervit, se eu não me engano, na época do Indurain, não sei o que, que era um dos suplementos, lá e blá blá blá, que era um pozinho, blá blá blá, cara, a gente aqui não tinha nada, e hoje em dia tem esse mundo de coisas de uma maneira ou de outra, acessível e disponível, independente do que é mais caro, mais barato, e tal, 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 que fez e faz muita diferença, por exemplo, a gente tem lá o Whey Protein que passou aí, todas as pirumina, colágeno, ômega 3, enfim, tudo quanto é tipo de suplemento, a gente tem as proteínas deles que estão aqui, hoje em dia, bom, isso aqui não é suplemento, mas eles têm até pasta de dente e tal, tá aqui, pasta de dente, desodorante, é um complemento de linha, mas até falando disso tudo, dá por a vida de outras empresas, que isso existe hoje, e naquela época, até você desenvolver tudo isso, era praticamente tatear no escuro, não tinha nada, assim, e outra, um esporte tão desgastante quanto triatlon, né, lá atrás, como é que você fazia isso para a gente entender e hoje em dia como é que é? Realmente, essa é uma diferença brutal, não só em termos de disponibilidade de suplemento, mas como de conhecimento, então, eu lembro que uma coisa que a gente tinha que, assim, a recuperação e o desgaste dos treinos era enorme, né, a gente era garoto, então é muito mais fácil, mas a gente não tinha nem tanto, nem tanto do suplemento, quase não tinha, e conhecimento, hoje você sabe, você vai fazer um treino tanto, você precisa levar tantas gramas de carboidrato, tal, você acabou o treino, você, pô, muito mais fácil, antigamente, ninguém sabia, não tinha informação, pouquíssimas pessoas, né, na área, a gente levava, vai, acho que muito parecido com ciclista, para treino curto, corrida, natação, não tinha nada, mas para treino de ciclismo, o que que era? Uma banana no bolso, duas bananas, se o treino era um pouco mais longo, na minha época, como as primeiras provas de aeroman, a gente levava, sei lá, fazer um treino de cinco horas e correr uma hora, a gente levava banana e batata com sal no bolso e água com a boca, e vai comendo banana, batata, banana, batata, e numa quantidade meio chutada, e faz muita diferença, lembra que a recuperação, realmente o desgaste no dia seguinte de um treino, ou você faz um treino de manhã desse e não comia direito durante o treino, ou logo depois do treino, você ficava tarde, lembra, domingo, você faz um treino desse, ficava domingo, você não conseguia se mexer, ficava na cama, né? pior que hoje, hoje você é um treino duro, mas você toma um negócio direitinho no treino, toma um whey com um pós-treino, um quatro para um, tem vários produtos, você está muito melhor, né, algumas horas depois do treino, faz muita diferença, isso é uma coisa muito grande a diferença de antigamente para hoje. É, eu lembro que na minha época com o ciclismo, a gente levava uns trocadinhos no bolso, e uma das coisas que era a mais barata possível e tal, era parar no cara da garapa, né, que é o caldo de cana, A gente tomava, é isso. Parava ali na garapa, que é um chute de açúcar, né, que você, pá, manda açúcar, meu, aqui não é cana pura, é tu, é. é glicose ou frutose? Frutose, né, no caso. Frutose. Frutose direta, blá, pum. E o senhor que tinha a tal da garapa no final do treino, fazia a lavaquinha e tal, fazia um nitro e dividia entre todo mundo e pá, e ele tinha a tal da paçoquinha, né, então era açúcar e açúcar e mais nada, a gente ficava, como você falou, três, quatro, cinco horas sem comer nada e dando tiro e pá, e não sei o que, e os caras falam hoje em dia, não, você tem que consumir não sei quanto de água a cada canto, então eu falei, filho, a minha escola, né, tava certa ou tava errada, mas é que eu acabei aprendendo, foi essa, os caras me, 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 como é que é, acabaram me ensinando de um jeito errado a não beber água, eu não sinto vontade nenhuma, né, tem que forçar a beber água, tá certo, mas cara, até hoje, eu vou falar que os caras saem comigo pra treinar, ou alguém da minha, da velha guarda lá, da minha, da minha época, a gente tem lá a caramanhola quase de figura ativa, né, tanto, bom, também tem outra característica, né, no meu caso, e meus irmãos, ou a moçada que treinava comigo, a maioria, nós somos, a maioria ali, eram mais de explosão, então, não é aquele treino de, não é aquele treino de tanta resistência e tal, mesmo porque a gente não dura tanto tempo lá, né, a minha característica e dos outros, claro, os caras mais da estrada, comiam mais, não tinha suplemento na época, como a gente mostrou aqui, os pura vira e tal, mas, é, não tinha, e era tal do banana em laranja, água, e, meu amigo, dane-se, né, é bem diferente, né, Muito diferente, e eu acho que a, isso também, o triatlon, antigamente, 95% de triatlon, triatleta, era prova curta, então, era muito mais fácil levar, ou com desconhecimento, ou sem muito suplemento, você faz um treino de uma hora, duas horas, intenso, tudo bem, você vai, come arroz, feijão, você vai levando, eu acho que, eu lembro, a suplementação e o conhecimento também, a ciência, ela foi evoluindo junto com essas provas longas no triatlon, e foi um facilitador para muita gente hoje, mais velha, com menos tempo, conseguir fazer treino longo, conseguir fazer triatlon, com o conhecimento e com os suplementos, facilita demais, ele vai para a estrada, vai lá para Romeiros, uma pessoa de 50, 60 anos, você vê, se ela vai tudo certinho, se ela vai no nutricionista, leva a quantidade de carboidrato, o whey depois, enfim, o que tiver que levar, a quantidade de líquido certinha, foi um facilitador para esses amadores, também amadores mais velhos, conseguirem fazer prova longa, que isso antigamente era uma restrição enorme, era uma seleção natural, pouco conhecimento, pouco suplemento, era quem era mais rústico, mais atleta, mais novo, ia para a prova longa, não era qualquer um que ia assim, até por causa disso. É verdade, não, você tem toda a razão, e eu sou uma prova disso, você outra prova disso, essa moçada dessa geração, também, independente do esporte, mas que fosse de longa duração, ciclismo, triatlon, enfim, mountain bike, o mountain bike geralmente é mais curto, agora tem as provas de maratona, que tem até provas como, como o da Bahia aqui, que é todo dia, como um Cape Epic, ou como outras provas aí, que a gente vê que são, mas é raro, ciclismo ou triatlon, ainda mais para quem treina, falando especificamente, o Brasil Ride, que tinha me fugido da cabeça aqui, do Mário Roma, mas um beijo para o Mário Roma, super organizador, que inclusive tem até Brasil Ride, hoje em Portugal, ele organiza lá em Portugal, o Mário Roma, para quem não sabe, é português também, quem organiza o Brasil Ride aqui, as provas que tem aqui, Botucatu, depois lá da Bahia, e agora tem lá em Portugal, mas são raras as provas de mountain bike, de longa duração, a maioria são mais curtas, mais intensidade, mas é o que você falou, hoje em dia, entre aspas, na vida moderna, para esses caras que trabalham, tem um monte de atividade e tal, e querem treinar, pô, a suplementação, a periodização, e você contando com tudo isso, você fazendo um trabalho seu aí, na assessoria, junto com um nutricionista, um nutrólogo, enfim, para ver os marcadores, etc, etc, tem um grande amigo em Santos, que é um baita nutrólogo, que é triatleta também, o Lucas Jankauskas, não sei se você conhece também, que faz um baita trabalho, e esses caras, eles conseguem pontuar, e fazer a gente render mais, treinando menos, talvez, exatamente, acho que tudo junto, conhecimento técnico, que não tinha antigamente, no triatlo, era um esporte muito novo, então, era tudo um pouco empírico, todo mundo era cobaia, junto com essa parte de alimentação, essa combinação do técnico, com alimentação, com nutricionista, facilitou demais, a pessoa conseguir, fazer um triatlon, treinar para a prova longa, e conciliar, de maneira saudável, na rotina do dia a dia, então, por isso que tanta gente, no mundo, não é no Brasil, no mundo, consegue, fazer triatlon, fazer aeroman, antigamente, falava, aeroman, ótimo, então, você tem que treinar, 30 horas por semana, nadar, pedalar em corredor do dia, era uma coisa, assim, brutal, né, hoje já fala, peraí, não é bem assim, você faz isso, faz isso, treina três vezes isso, quatro vezes isso, você consegue treinar menos, render mais, e aí, então, esse conhecimento, a ciência do esporte, do treinamento, com a ciência, da, acho que também, foi, avançou muito, junto, com a ciência do, da, nutrição, fez uma diferença enorme, no meu caso, especificamente, até mandando um abração aí, pro Tubarão, né, que é uma referência do, de, 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 nutricionista, e também, que, os primórdios, e que, o Rústico, o Rústico, também é Rústico esse cara, exatamente, ele começou, a gente fez muitos treinos juntos aí, naquela época, e, ele foi o meu primeiro nutricionista, isso foi no 96, 1996, então, quando eu fui nele, primeira vez, e ele já me orientou, já organizou, a minha vida já mudou ali, já foi uma coisa completamente diferente, o que eu fazia, que era tudo chutado, e ficava exausto, que era quase impraticável, pra eu, pra prova longa, quando eu comecei a entrar, com pouquíssimos suplementos que tinham, mas organizando a alimentação, o que tinha que levar no treino, depois do treino, aquilo me possibilitou, treinar pra prova longa, basicamente, não, provavelmente não ia conseguir, então, foi realmente uma, foi uma diferença enorme, pra migração de um atleta, dessa massa de atleta amador, também, que hoje faz prova longa, né? Com certeza, é um negócio completamente diferente, e, no ciclismo é diferente, porque, hoje em dia, muita gente começa a treinar, e tem lá, até isso, depois a gente vai conversar, nos outros papos que a gente vai ter, inclusive, eu queria até dizer, né? Que, quando o Rodrigo tiver disponibilidade de tempo, nós vamos gravar, ou podcasts, ou programas, ou incluir ele em outros programas, relativos a ciclismo, relativos a triatlon, relativos a toda essa experiência, que o Rodrigo tem, que já colocou aqui um monte de coisas, e tá explicando, da onde ele veio, como foi o processo da vida dele, e onde ele tá hoje, e tal, e os treinos que ele passa, enfim, toda a experiência que tem, servem pra ele, pessoa física, mas muito mais pra disseminar isso, né? Colocar pras outras pessoas, a gente tá falando de treino, de raiz lá de trás, ou de lençol freote, como a gente apenidou hoje aí, que são os caras abaixo ainda. Foi mal, né? Essa saiu hoje aqui, senão se vai pegar. Mas aí, mas aí é o seguinte, nutrição, recuperação, pós-treino, e outra, a gente nem chegou num fato, né? Queria que você falasse rapidinho aí, já que a gente vai, já explodimos o tempo, né? Pra variar. Explodimos. Aí, só que é o seguinte, é, eu sei que você montou uma, eu vou chamar de clínica, né? Que é pra dar treino, e treinamento específico, recuperação, um monte de coisa. E tem esse lado, que você tá lá, depois você vai passar o endereço novo, e o site, etc, e tal, o Filipinho vai botar aí na terra, enfim, né? Mas é, a gente nem falou ainda de um outro fator, que hoje é muito importante, que é a tal da, dos, da possibilidade de uma recuperação muito mais imediata, com massagem, com aparelhos novos, hoje em dia tem até aquela bota lá, que eu não sei o nome lá, que é de, de ar lá, que fica lá fazendo pressão pra expulsar lá, a parte ruim que sobra do treino, e tal, né? Mas, isso também, hoje em dia, facilita muito, não só com, a gente falou aqui dos, suplementos, e não sei o que, e tal, mas essa parte de recuperação, fora os suplementos, cresceu demais, né? Fala aí. Muito. Todos aí, vai, quando a gente falou, treinamento, suplemento, a gente tem outra, outra gama aí em volta do esporte, que vem a parte de fisioterapia, preparação física, fortalecimento, esse trabalho de fortalecimento pra rendimento e prevenção de lesão, o trabalho de fisioterapia também, pra recuperação, trabalho de alongamento, mobilidade, mobilidade, enfim, você tem uma gama de hoje, de serviços, que são fundamentais, e que ajudam demais o esporte, todos os esportes, eu não tô nem falando só do triatlon, e que estão, e crescem, e ajudam todo mundo, assim, você, hoje não se fala mais, antigamente falava, vou pedalar, vou fazer triatlon, era nadar, pedalar e correr, e acabou, hoje você fala, vou fazer triatlon, então você fala, você já pensa no fortalecimento, na alimentação, no suplementação, no trabalho de recuperação, no trabalho de aquecimento, de alongamento, se você tá com alguma dor, uma lesão, uma cómplex, uma bota, um negócio, enfim, você tem uma infinidade aí, de serviços, que auxiliam demais, e se desenvolveram muito, ao longo dos anos, também, que a gente nem, nem vamos entrar agora, imagina, se entrar nisso, é mais um, mais horas aí, pra falar sobre, mas realmente, tudo isso foi se desenvolvendo, junto com as modalidades esportivas, de maneira geral. É, então, uma coisa que eu fiquei impressionado, é, e ajuda muito, completando, ajuda muito na longevidade, no atleta amador, tá, isso, isso também é uma coisa legal. Então, exatamente, até pra você ter, independente de, bom, pode ser considerado atleta, né, quem faz esporte e tal, independente de, mais pró, menos pró, todo mundo atleta, faz esporte com frequência, né? É, rotineiramente, exatamente. Então, e é o que você tá colocando, é, que pega uma pessoa, que pode ter uma longevidade, eu até conheço, pra gente também não se alongar tanto, aluno teu, que tem uma idade, mais avançada, e que treina pra caramba, e tem desempenho, e tal, ah, não quer lá competir, uma coisa específica, mas tem baita desempenho, é ou não é? Tem, 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 e com certeza não seria possível, se não tivesse todo esse aparato aí, um treino organizado, uma alimentação organizada, uma preparação física organizada, sem dúvida nenhuma, isso daí ajuda demais, muito, uma longevidade com qualidade e saúde, que é o que a gente, antigamente você queria entregar resultado, falava esporte, era treinar e ir bem, hoje em dia, só que daí, as pessoas iam se panando, né? Porque, você não, você treina muito, desgasta, fica quebrado, você se lesiona, enfim, hoje não, você quer, a gente tem que entregar pra um aluno, um pacote aí, que é saúde, um desempenho, com longevidade, e pra entregar tudo isso, todo esse, esse entorno da modalidade propriamente dita, tem que estar muito bem equilibrado, e tudo entra junto, fortalecimento, alimentação, trabalho de, eventualmente, de uma fisioterapia, às vezes, nem uma fisioterapia de recuperação, hoje em dia, o trabalho de fisioterapia é uma fisioterapia preventiva, um trabalho de soltura, com um pouco de fisioterapia preventiva, pra não regular, pra não se lesionar, um ponto que já está começando a ficar ruim, já está trabalhando ele, então isso daí vai levando as pessoas a ter qualidade, e longevidade, e saúde, que é o que interessa. Exatamente, não é só o alto nível, tudo pode estar mesclado, depende do que a pessoa está afim de, a entrega que eles estão afim de receber, e isso não é mais regalia de profissionais, mas de quem quer saúde primeiro, e aí vem todo o resto, entendeu? É normal. E aí você vai ter tudo isso lá no teu quartel de grau novo, né? É, a gente está mudando aí na pandemia, fechamos o escritório, agora estamos remontando em outro espaço, na Pedroso Varenga, ali no Itaim, que aí vai ter não só a parte do nosso escritório, mas vai ter uma parte de estúdio de treinamento, vai ter uma parte de fisioterapia, enfim, aí vai ter vários serviços aí que também vão ajudar os alunos. A minha Pedroso Varenga com a... É quase na Santa Justina, no Boulevard Amazonas, é no Boulevard, que é tipo um shopping, um mall aberto, e a gente tem lá, está acabando assim, a semana que vem já começa, e aí vai ser... Quer ver? Eu não lembro nem o número, porque era 11, acho que 11,58, mas enfim... Não, mas a avenida ali da frente, como é que é o nome dela mesmo? Não, não, Clodomira Amazonas, confunde o nome. É na Clodomira Amazonas, é no Boulevard Amazonas, que fica na Clodomira Amazonas, 11,58. Isso mesmo, Clodomira Amazonas... Você está indo para Clodomira, você está saindo da outra equipe. Exatamente, saindo da Pedroso, e a gente está agora, inaugurando a semana que vem, na Clodomiro, a gente vai, depois mandar aí tudo, fazer um lançamento oficial, daqui a alguns dias aí, uma semana assim. A gente vai lá cobrir, fica tranquilo, que a gente vai lá cobrir, e faz uma matéria do novo espaço aí. Opa, vamos lá, com certeza, ótimo. E na você e o Caio, que vão agitar tudo, e tem o pessoal de fisioterapia, blá blá blá, um monte de coisa, né? Exatamente, eu e o Caio, mas vai ter aí outras pessoas trabalhando nos outros serviços, né? Na fisioterapia, tem outras pessoas. E a Bianca, não é? A Bianca Gabão, que trabalha aí, já com trabalho de fisioterapia, com muitos atletas, amadores, e ela faz esse trabalho de fisioterapia preventiva, né? Então, ela faz um trabalho de soltura, manipulação, com agulhamento, então, é um trabalho muito diferenciado, muito bacana. Pô, legal. Bom, ó, a gente viu aqui que tem papo para duas semanas, então, por isso que o Rodrigo vai voltar várias vezes, ele vai estar inserido dentro do Bike Hub, como a gente tem lá o Anderson Zomer, direto da Suíça, ele estava meio parado lá, porque nasceu a Fica, a filha dele, está nascendo a filha dele, então, ele está num período, por isso que ele não está entrando tanto. O Pipo Garneiro, até falando para vocês aqui em primeira mão, a gente vai ter logo mais o Rout Rout, dos Alpes, que é o mais difícil lá e tal, que é cheio de montanha, são sete dias, é o mais comprido de todos, que vai entrar dentro da Itália, mas volta aí para a França, e a gente vai ter uma cobertura especial com o Pipo Garneiro e outros, e outras atletas que vão estar lá. E o Rodrigo vai fazer parte dessas coberturas de tudo aqui, porque dá para, vocês já viram aí que o menino aí manja de tudo, né? Ah, o triatlon é um, né? Mas tem o ciclismo, tem natação, tem o correr, tem um monte de coisa aí que vão entrar no meio e outra, até parte de fisioterapia, nutrição e etc. E a gente vai incorporar, como tem a Adri, a Adriana que já entra aqui, a Gisele que entra também com as meninas, e o Ronaldo Martinelli também, que dá os treinos de potência lá, mais específicos, a Five Ways. Então a gente vai montando um time e pouco a pouco, né, a gente vai sempre colocando assuntos aí do mundo, não só da bicicleta, mas os esportes ligados à bicicleta. Bicho, eu já vou chamar de bicho, né, porque é mais ritmo aqui. Com certeza, Luiz. É um prazer, Zasso, estar com você aqui, e a gente vai voltar várias outras vezes, só tendo tempo aí, a gente organiza aí e vai falar das coisas. Vou te chamar agora na Volta à Espanha, no meio da Volta à Espanha, pra entrar com a gente nas lives à noite, que é... E de nove, é essa mesmo? É, dia de nove, não essa sexta, nós estamos gravando numa sexta, é na semana que vem, daqui uma semana, dia nove de agosto, começa a Volta à Espanha, vou chamar o Rodrigo pra várias aí, durante a Volta à Espanha, ele vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o papo lá vai, aí os caras começam, as meninas começam a perguntar um monte de coisa, é bem legal, é bem legal, a gente assiste a etapa ali num resumo que a gente faz também, é bem legal, e entre outras coisas. Então, ó, microfone é teu, vídeo é teu, dá um alô pra galera aí, meu, não tenho como te agradecer. Não, eu, primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade, aí tá fazendo esse, pra ter esse papo bacana com vocês, e espero poder contribuir um pouquinho, né, com informação, aí com história, aí com, e a gente vai ter uma história junto aí pra, no Bike Hub. Fechou. Então, ó, o Rodrigo vai puxar um monte de coisas aqui, e eu vou me despedir, senão ele vai, daqui a pouco os alunos estão pegando, ele vai, ah, treino aqui pra dar, não sei o que, e com certeza tem. Já tem, já tá pulando aqui o telefone. Meu, abração, obrigado, a gente vai falar, e a gente vai fazer uma matéria lá no teu espaço. Vamos marcar, vamos marcar. E pra quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, Rodrigo, tchau, galera, obrigado, abraço. Tchau, tchau, tchau,